E hoje eu vou sarrar na peça, junto com as perversas No baile da 17 de copão na mão E hoje nada me estressa, junto com as colegas Vou dar sentadinha, vou dar sentadinha Eu vou botar, vou botar, vou botar na fatira Valdas sentadinha, valdas de copão na mão Eu vou socar, vou socar, vou socar sem machucar Vou socar, vou socar, vou socar sem machucar Vou socar, vou socar sem machucar Vou socar, vou socar, vou socar Olha o Mandelão de São Paulo, é com o DJ Teixeira Esse é o DJ Roca, de Osasco com o mundo caralho Olha o Flux, seu dinheiro Desenvolvam os quatro dentro da favela